Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e deixa eu falar pra você um benefício incrível que a água do coco verde pode trazer aí para a sua saúde. Você costuma tomar água de coco? Além de ser uma delícia e refrescado calor, ainda pode combater a ressaca. Você sabia que beber água de coco é uma ótima estratégia para melhorar a ressaca mais rápido? Bom, pois a bebida contém naturalmente o açúcar, que contribui para aumentar o açúcar no sangue, combatendo sintomas como náuseas, mal-estar, entre outros sintomas que acabam trazendo a ressaca. Mas o que você talvez não saiba é que a água de coco faz muito bem para os rins, melhora o funcionamento dos rins. Por ser um líquido natural e com nutrientes como antioxidantes, a água de coco contribui para eliminar as toxinas do organismo, pois estimula o funcionamento dos rins, ajudando na produção e na eliminação de urina. Quanto mais urina é produzida, maior é a eliminação de pequenos cristais que podem se formar e dar origem à pedra nos rins, prevenindo assim acálculos renais. No entanto, quando se tem doença nos rins, é importante conversar com seu nefrologista e nutricionista para controlar a ingestão de água de coco. Isso porque o consumo elevado de potássio, presente em grandes quantidades nesta bebida, pode sobrecarregar também os rins. Então, nada de exagero. Se você tomar pelo menos um copo por dia, já é o suficiente. Não precisa exagerar. Agora, se você está querendo perder alguns quilinhos, saiba que pode emagrecer. Cada 200 ml de água de coco contém apenas 44 calorias. Tem pouco carboidrato e não tem gordura, por isso não engorda. Além disso, a água de coco tem propriedades diuréticas, ajudando a eliminar o excesso de líquido do corpo, sendo uma boa opção para auxiliar nas dietas de perda de peso. Sem contar que a água de coco também limpa a pele. A água de coco pode ser usada para limpar e hidratar a pele e ainda contém ácido láurico, que é o ingrediente que ajuda a combater fungos. Ajudando também quem tem espinhas no rosto. Se você tem bastante espinhas, comece a tomar mais vezes água de coco, pois pode pulverizar o seu corpo. Gente, vamos então aí utilizar esta dica. Também melhora enjôos, azia e até refluxo. O potássio e o magnésio presente na água de coco contribuem para combater má digestão, azia e refluxo. Sendo uma ótima estratégia para quem sofre com esse tipo de problema. E também pode ajudar no controle de pressão alta. Tem hipertensão? Pois saiba que o potássio presente em grande quantidade na água de coco melhora o relaxamento das veias e aumenta a eliminação de sódio pela urina. Por isso, a água de coco ajuda no tratamento de pressão alta, diminuindo o risco de doenças cardíacas, como o infarto. Ainda ajuda a diminuir também o colesterol no sangue. Vou ficando por aqui e não esquece de compartilhar e se inscrever no nosso canal.